Agora desça, desça um pouquinho mais, isso, empurra o quadril para frente, suba, empurra também pela bunda, pelo glúteo Quando descer, aí tu aperta o glúteo e empurra O quadril, os hamstrings, aliás, bem, desça Até você sentir, puxar os hamstrings Muito bem Desça bastante E não coloque a barra no pescoço, porque depois, quando você vai ficar mais forte, você vai colocar peso E você não vai querer ter aquele peso total no pescoço Dá leções Mantenha o cotovelo na posição, sem mexer muito o cotovelo Isso, só mexe o bíceps, a força só vem do bíceps E estica o braço, que nem o elástico, que as fibras ruptam E aí E aí E aí